Eu sou feliz Quem serve a Deus é sempre feliz A minha vida era triste Não havia paz em mim Os meus pecados sufocavam meu viver Eu sorria tão sem graça Parecia tão feliz A minha vida estava mesmo puro triste Eu sentia fortemente Uma mão me proteger Esse cuidado me deu força pra vencer Eu sou feliz Aceitei a Jesus Cristo em minha vida Eu vou cantar Exaltar pra sempre o nosso rei da glória Venha pare de sofrer A esperança pra você Pra todos nós Aplauda a luz Está chegando o momento O juízo vem aí A liberdade Deus tem hoje para ti Eu sou feliz Aceitei a Jesus Cristo em minha vida Eu vou cantar Eu vou cantar Exaltar pra sempre o nosso rei da glória Venha pare de sofrer A esperança pra você Pra todos nós Venha pare de sofrer Venha pare de sofrer A esperança pra você Pra todos nós Pra todos nós Obrigada Obrigada Deus abençoe Obrigada 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 Obrigada.